O tempo não para, eu vejo o futuro, repete o passado, eu vejo o museu de grandes novidades O tempo não para, não para, não, não para Eu não tenho nada para comemorar, às vezes os dias são de mar em mar, procurando uma agulha no palinho Nas noites de frio é melhor nem nascer, nas de calor se escolha matar ou morrer E assim nos tornamos brasileiros, te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro Transformam o país inteiro no puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro Deixe o moço bater, que eu cansei na nossa fuga Já não vejo motivos, pro amor de tantas lutas, não quero o seu lugar Diz quem é maior que o amor Me abraça forte agora, que é chegada a nossa hora Vem, estamos além Vou dizer que a vida é passageira, sem louvar que a nossa estrela Vem, vamos chegar Conta, canta, 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 canta Abre essa janela And I'll wait for you Before we find you Before we find you I can't live Before we find you And you give yourself away And you give yourself away And you give And you give And you give yourself away And I try My body grows She dies the way There is nothing to win There is nothing to lose Imagine We are Here 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 A CIDADE NO BRASIL